Música Preciosa aos olhos do Criador A morte dos seus filhos amados Serão por Cristo Vem suscitar-nos Quando aparecer Cheio de esplendor Vem aventurado Em nome do Senhor Dorme na esperança Vem o Deus do Senhor Preciosa aos olhos do Criador O amor de Deus Que vivam a vida Serão despertos Pura a vida Vida eterna Como salvador Vem aventurado Quem dói no Senhor Dorme na esperança Ao ver o desplendor Dorme na esperança Eu moro lembro Vem, eu moro lembro Vem, eu moro lembro Venim 감사합니다 Obrigado.